Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro, estamos estudando o tema Descanso em Cristo. O assunto da semana é o profeta inquieto e hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Jonas capítulo 4 verso 11 e diz, disse Deus a Jonas, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Uma das histórias mais interessantes das escrituras é a história de Jonas. A estratégia divina para salvar a humanidade perdida às vezes parece estranha. Nínive, cidade de cento e vinte mil habitantes era importantíssima na antiga Assíria. O exército assírio era um dos mais cruéis do oriente próximo. Sua crueldade era bem conhecida em toda a bacia do mediterrâneo. Eles não apenas atacavam fortalezas inimigas, mas as destruíam, assassinavam brutalmente os inimigos e tomavam milhares de jovens como escravos. Imagine a reação de Jonas quando Deus o instruiu a viajar de Israel a Nínive para pregar uma mensagem de arrependimento nessa cidade ímpia. No domingo vimos Jonas tentando fugir de Deus. O chamado de Deus afetou sua vida de modo significativo. Jonas nem sequer parou para argumentar com Deus como fizeram outros profetas da Bíblia quando foram chamados para serem mensageiros do Senhor. Moisés argumentou com Deus. Jeremias argumentou com Deus, mas Jonas escolheu fugir para longe de onde Deus o enviara. Na segunda encontramos Jonas sendo lançado ao mar. Ao fugir de Deus, Jonas teve problemas. Seu, entre aspas, descanso foi perturbado quando o Senhor interveio por meio de uma tempestade. Deus salvou Jonas da sepultura nas águas, ordenando que um grande peixe o salvasse. No entanto, somente quando Jonas se viu num descanso forçado de três dias no ventre do grande peixe, ele percebeu como dependia de Deus. Depois da experiência no ventre do peixe, finalmente Jonas se dirigiu a Nínive e pregou a mensagem que Deus lhe encomendara. A mensagem foi ao ponto. Embora os detalhes não tenham sido apresentados, fica claro que a mensagem caiu em ouvidos receptivos e que o povo de Nínive, de maneira coletiva, acreditou nas palavras de advertência de Jonas. De maneira típica do Oriente Próximo, o rei de Nínive proclamou um decreto para demonstrar a mudança do coração. Todos, inclusive os animais, precisariam jejuar e lamentar. O rei desceu de seu trono e sentou-se sobre cinzas, um ato simbólico muito importante. O sermão foi curto, direto ao ponto, mas repleto de teologia correta sobre o arrependimento. Enquanto Jonas pregava, o Espírito Santo trabalhava no coração dos Níniveitas. Na quarta-feira vimos Jonas aborrecido. Deveria ter ficado feliz com o sucesso da pregação, mas preocupado com sua reputação, pediu a morte. E ontem aprendemos sobre a maneira como Deus espera que seus filhos e filhas se comportem. Deus perseguiu o relutante profeta porque sabia que Jonas precisava da viagem missionária a Nínive, tanto quanto os Níniveitas precisavam ouvir a mensagem do missionário. Deus chamou Jonas para ir a Nínive porque o profeta não havia refletido sobre sua relação com os assírios antes do chamado. Ele não gostava dos assírios, mas não fazia ideia do quanto os odiava e nem das coisas extremas que faria para evitá-los mesmo depois do chamado. Jonas não estava pronto para ter um vizinho ninivita no céu. Ele não tinha aprendido a amar como Deus ama. O Senhor chamou Jonas para ir a Nínive porque amava os ninivitas e os queria em seu reino, mas também chamou Jonas porque o amava e desejava que se tornasse mais semelhante a ele à medida em que trabalhavam juntos. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir e disse Jesus examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.